Eu sou o Aramir Fablício, Fagundes, Paraíba, Brasil. Estou aqui com uma cobra. Ela estava lá na rua e um colega chamou para pegar ela que estava em uma árvore da cidade. E eu vim soltá-la aqui no projeto Natureza Livre, que é uma área de soltura de animais. Uma rovinha de cipó. Ela é muito arista, eu vou soltá-la agora. Ela é muito linda. Uma beijinha por cima. Solta ela, ela é muito rápida. Esse meio grafiche deu um pulo com medo aí. Olha lá, já está se embriendo aqui dentro do... Ela já se camuflou toda. Aqui está a cauda dela. Ok, Aramir Fablício, Fagundes, Paraíba, Brasil. Ok, valeu galera. E aí E aí E aí E aí